Pessoal, bem-vindos ao canal Dinheiro Ativo, eu sou o Ingerício Silvio Felipe. Como vocês podem ver, a nossa escada flutuante com viga central, ela já foi concretada. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito sobre essa concretagem e também falar a respeito da armadura que a gente utilizou para sustentar essa viga, beleza? Então se você já curtiu o tema, vai dando aquele joinha que ajuda muito o canal, se inscreva e ativa as notificações e bora para o vídeo. Bom pessoal, vocês podem ver que agora a geometria dela está bem definida, está bem simples de entender o seu conceito. Quando a gente fala flutuante, o que a gente quer dizer? Que o degrau é totalmente independente, ele não tem, se vocês olharem mais de perto aqui, não tem ligação com a parede, ele não tem ancoragem. Então a gente vai ter a viga central, a gente fez um bloco, uma afundação, vai subir, passar ali e engaçar na viga. Essa viga foi preparada para poder suportar essa torção. E o concreto que a gente utilizou aqui, foi um concreto acima de 25 MPa. A gente utilizou um concreto que beira os 30 MPa, foi um concreto rodado em obra. Eu vou falar para vocês o traço aqui na descrição do vídeo, tá? E claro, é um traço que ele tem que ser muito bem dosado, muito bem trabalhado, principalmente a umidade da areia, a quantidade de água, que é o que interfere muito no traço. Então ele vai estar aqui na descrição. Eu agradeço muito ao Adhemar, que é um grande parceiro aí do meu canal, do canal do Elber, que fez aquela série bacana, muito bacana, a respeito de traços de concreto com o Elber. Então, se você tem curiosidade também, consulta lá aquela playlist dele, que é muito boa, e traz à tona aí assuntos que foram tabu por muito tempo na obra. E qual que foi a armadura que a gente utilizou nessa viga? Por ser uma viga que ela está muito sujeita à torção, a momentos, então a gente optou por ter uma viga quadrada. Uma viga quadrada com seis ferros de meia, né? Três barras de cada lado e um estribo amarrando. Dessa maneira a gente tem esse trabalho de torção bem compensado. Porque essa viga, esse momento, né? Esse momento dela descer pra lá, como ali é flutuante, ela tem uma capacidade boa de resistência, é esse esforço. Porém, quando a pessoa estiver ali pisando naquele patamar, ela vai puxar a viga pra baixo e vai torcer aqui. Então é esse esforço, por isso que a gente tem três barras do lado. Inclusive aquela foto que eu tirei de dentro da forma, é exatamente esse centro. Os degrais é a parte mais simples dessa escada. Porque como é uma lajezinha de dez centímetros, por mais que ela esteja flutuando no centro, ela tem uma área aqui de ancoragem muito grande. Aqui, ó, vocês olhando aqui, ó. A gente tem aqui, ó, os vinte centímetros de ancoragem. A gente tem um balanço pequeno. Então o momento que chega no degrau, ele é pequeno. A gente utilizou o ferro de dez milímetros, armando, como se fosse uma laje mesmo. E com os ferros entrando dentro da viga, fazendo aquela compensação no momento, pra travar, né? Quando o degrau tender a ser tracionado, puxar essa ferragem, ela trava ali na viga. Então vamos subir aqui pra gente olhar melhor como ficou até em cima. Aqui são os dois patamares, né? Da escada flutuante. E aqui no final, pra dar um giro aqui na câmera aqui, vocês vão chegar aqui e ver como ficou a nossa escada. Então, pessoal, essa é a nossa escada com degraus flutuantes, beleza? Então, é uma escada que tem que tomar alguns cuidados muito grande na hora de executar. Porque a forma dela é extremamente complexa de ser feita. Os marceneiros que fizeram aqui fizeram um grande trabalho. E a armadura tem que ter alguns cuidados, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri